A CIDADE NO BRASIL Mas o que esse governo quer fazer com a gente, cara? Eu não tô entendendo! Querem limpar a zona sul, remover o povo, mandar pra zona norte, mandar pra zona oeste, entendeu? Ó, uma das coisas que mais me chama atenção quando eu cheguei aqui na Maré foi o nome da escola de samba. Gato de bom sucesso. Que gato também do samba? Por que gato? Bem, sempre me perguntam isso. Na verdade, o nome foi herdado do bloco Matar o meu gato, fundado há mais de 30 anos, quando a Maré estava sendo ocupada por moradores que eram removidos de outras favelas. Ah, tem uma outra coisa pra te contar. Aqui na comunidade, eu me lembro, tinha uma galera, uma rapaziada, que adorava ficar de algazarra, de implicância com alguns moradores. Também tinha uma mulher chamada Dona Maria Dentão. Uma dessas donas que não dão vida fácil pra meninada, que fura a bola quando cai no quintal. Pois bem, foi o que aconteceu. Certo dia, a bola caiu no quintal de Dona Maria Dentão. E ela furou. Hum, pra quê? Todo mundo já sabia que essa Dona Maria Dentão tinha um gatinho de estimação. Ela vivia pra lá e pra cá com este gato. Estava pronta a vingança. Numa noite, a rapaziada pegou o gato de estimação da pobre mulher e fez dele um delicioso churrasquinho. Ao perceber o subiço do lixão, Dona Maria Dentão ficou marara e foi direto fazer queixo no posto policial que existia na rua principal. E já chegou no local gritando, mataram meu gato, os safados mataram meu gato. A polícia não perdeu tempo. Como a rapaziada era manjada, pegou três do grupo para dar um castigo que foi castigo de palmatória. Ficaram tudo com a mão vermelha. Mas é ruim da história ter acabado aí. Você sabe o que aconteceu? Não sabe, né? Não te contaram. Pra se vingar novamente da pobre mulher, a rapaziada fez tamborias com o couro do gato e foi pra frente da casa de Dona Maria Dentão, tarde da noite, madrugada já, gritando e batucando. Mataram meu gato, mataram meu gato, safados mataram meu gato. Não demorou muito para o refrão virar nome do bloco e depois da escola de samba da Maré. Vamos cantar um pouco? Vamos relembrar aí o refrão? É. Mataram meu gato, tiraram o couro. Meu Deus do céu, que desaforo. Mataram meu gato. Não tiveram pena de mim? Meu Deus do céu, por que eu sofro tanto assim? Vamos cantar? Vamos. Mataram meu gato. Mataram meu gato, tiraram o couro. Meu Deus do céu, que desaforo. Mataram meu gato, não tiveram pena de mim. Meu Deus do céu, por que eu sofro tanto assim? Mataram meu gato, não tiveram pena de mim. Meu Deus do céu, por que eu sofro tanto assim? Eu vou cantar Maré. Nossa senhora, menina, você não deve lembrar não. Você era muito novo. Numa das comunidades da Maré, tinha muito chiqueiro, sabia? Ah, na baixa do sapateiro, onde aconteceu aquela história do porco com cara de gente? Sim. Conheço. Era uma manhã nublada. Nereu tomava o café da manhã com sua tia. Mergulhava no café com leite o último pedaço de pão. Quando, de repente, ele escutou uma gritaria. Nereu! Ô Nereu! Pela voz, reconheceu Zumira. Nereu, vizinha do barraco em frente, estava eufórica. Entre palavras enroladas, Nereu entendeu que ela o chamava para ver uma estranha criatura que tinha nascido no chiqueiro, abaixo do sapateiro. Muito curioso, Nereu largou tudo e seguiu correria de Zumira. Nereu, nesta época, morava nas palafitas, no final da Nova Holanda. Era uma das áreas mais pobres da comunidade, chovendo. Amontoado de barracos, construídos sob estacas e pontes de madeira, ligando uma casa à outra. Depois, tudo foi aterrado. Onde era o barraco do Nereu, virou a rua O. Mas foi uma difícil caminhada até chegar ao chiqueiro, hein? Pularam uma tábua solta aqui, desviaram de outra ali. Na pressa, pisaram numa madeira podre desgastada pela maré e afundaram o pé na lama podre da Baía do Garabara. Mas foi um amigo chegar na rua principal, o único lugar de terra firme. Depois da desastrada caminhada, finalmente chegaram o chiqueiro. Era o maior da região. Parecia uma adesão de fio de mundo. Que, na verdade, era um amontoado de madeira, emendado uma na outra, formando um conjunto de galpões cercados. Parte da construção ficava sobre o mangue. A outra parte avançava sobre o aperro. Eram muitos porcos, cerca de 500. Em dias quentes, o mau cheiro se espalhava por toda a redondeza. Quando chegaram lá, o chiqueiro estava apinhado de gente dividida em grupos. Depois, escutando a conversa de um aqui, de outro ali, logo perceberam o que tinha acontecido. Aquela manhã, havia nascido um chiqueiro da Baixa do Sapateiro. Uma coisa muito estranha, muito esquisita, meio porco, meio gente. Um pouco de cada. E o bicho já nasceu morto. Um bando de moradores estava revoltado. Um senhor careca, barrigudo, dizia que iria lixar o rapaz que dizia ser o pai da criatura, o tal de Helmar. Um rapazinho que tomava conta do chiqueiro. Nereu e Zumira perguntaram a um policial que zanzava por ali onde estava o povo. O PM, numa forma meio grossa, respondeu que tinham levado o bicho lá para o posto policial da Baixa do Sapateiro. Nereu catou Zumira pelo braço e foram correndo para lá. No posto policial, um grupo de pessoas batia a boca e eu queria ver o porco de qualquer maneira. E Zumira gritava. Queremos ver o porco! Deixa nós ver o porco, seu policial! Um dos policiais, já zangados, ameaçou botar todo mundo no chilindró. Eu estava perdendo a esperança de ver qualquer coisa. Quando, de repente, apareceu um tal de Cabo Ferreira. Esse Zumira conhecia. Ele aproveitava as rondas na Nova Holanda para dar em cima das moradoras. É, Zumira não perdeu tempo. Chamou a atenção do policial e o povo caiu em cima querendo ver o porco. Um dos policiais sacou o cacetete e repreendeu o povo pela muvuca. Eu estava, era triste de ver qualquer coisa. Mas aí o Cabo falou assim. Aí, junta todo mundo, coloca uma merreca aqui na minha mão e a gente vê o que pode fazer. Foi um junta-moeda pra lá, um junta-moeda pra cá e colocaram uma merreca na mão do Penha. E aí, eu e Zumira entramos na primeira leva. No posto policial, no final do corredor, em uma sala, lá estava ele. O porco com cara de gente. Estava em uma mesa em cima com um monte de jornais. Os olhos, a boca, o nariz. Eram de homem ou de criança? Porco com cara de gente ou... Gente com corpo de porco? Olha, o que eu vi foi algo assustador. Eu fiquei sonhando durante muitas e muitas noites com aquilo. Eu nem percebi a gritaria do pessoal lá fora pra ver o porco. Os policiais não deixaram mais ninguém entrar. E aquela foi a última vez que nós vimos o porco com cara de gente. No final do dia, a criatura não estava mais no local. Dizem que ela foi levada para Fiocruz, que nega, mas nega até hoje, a existência do porquinho. Hoje, o posto policial não existe mais. A praça, o local onde era o chiqueiro, foi aterrado e transformado numa linda praça. Que é o nome de qual animal mesmo no jogo do bicho? A borboleta. Não, a avestruz. A vaca. Não, que vaca? É o número 18? É o número do porco no jogo do bicho. Que é o número da praça. A praça do 18. A praça do 18. Ei, tu vai pra festa de casamento? Vou, você vai caderno? Eu vou. E você está me fazendo lembrar uma coisa. Faz mais de 20 anos que o meu amigo Juvenal se casou. E olha, não foi um casório normal não, hein? Pra dizer a verdade, foi o casamento mais estranho já acontecido em toda a maré. Aconteceu na baixa do sapateiro, sobre as palafitas. E eu morava lá. A cerimônia começaria às quatro da tarde. Eu comecei a me arrumar bem depois do almoço. Eu coloquei um vestido branco que uma tia trouxe de presente da Paraíba. Já estava um pouco amarelado. Sorte minha não ter sido ruído pelos ratos que invadiam o barraco à noite. Era quando a maré enchia e molhava o chão de madeira com água podre do mangue. Eu procurei as minhas bijuterias que há muito tempo não usavam. Encontrei, em cima da geladeira, dentro de um pote de biscoito, já escurecidos pela marizinha. Na pressa, esqueci de se pegar o sapato no sapateiro e calcei um surrado salto alto. Só fui terminar de me arrumar no caminho da igreja. A cerimônia foi simples e rápida. E aconteceu na igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que naquela época era bem menor do que hoje. Até aí, tudo normal. Porque a grande surpresa estava reservada para a festa do casamento. Uma festa em plena palafita. Na baixa do sapateiro, no barraco do Juvenal. A distância da igreja para a casa do Juvenal era uma longa caminhada. E eu andava, bem devagar, com medo de dormir. Sabe, solta uma madeira podre e afundar o pé na lama. Quando eu cheguei no barraco do Juvenal, fiquei impressionada. Estava tudo tão bem organizado. Num cantinho, em cima de uma mesa, calçada com tijolos, estava o bolo e os refrigerantes. No outro canto, estavam salgados, croquetes e vários tipos de bebidas alcoólicas. Tinha batida de coco, batida de limão, pau na coxa, calcinha de nylon e muita cerveja. E no outro cantinho, em cima de um banquinho, ficava uma velha vitrola que ia servir para animar os convidados. Quando deu umas sete e meia da noite, eles foram chegando aos poucos. Muitos vieram do Nordeste, alguns da comunidade. Foram se espalhando no barraco e numa ponte que ficava em frente a ele. Quando bateu oito da noite, estava tudo lotado. Era gente que não acabia mais. Só de parentes deveria ter uns trinta ou mais. Sem contar, é claro, uns penetras que não eram poucos. A festa estava bem animada. Mesmo com a agulhinha pulando do meio de uma música para outra, os convidados comiam, bebiam, se divertiam. Até que apareceu o primo do Juvenal. Com o disco embaixo do braço, dizendo que ia abalar. Quando o rapaz colocou o disco na velha vitrola, a gente pensou. Que diás que vai sair dali? De repente, a surpresa. Começou a tocar a música daquela cantora. Esqueci. Sente falta de mim. Alcione. Não, Alcione não. É Anitta. Ei, me chamo Maria Bethânia. Não, Maria Bethânia não. Aquela cantora. Pô, bicho, não sei não, então. Aquela cantora. Ai, não me venha à mente agora. Aquela cantora. É essa aí mesmo. Pera. Eu vou lembrar. A Grete. A Grete. Foi a maior da nação. O povo começou a pular. As moças a se rebolar. Todo mundo movido pelo efeito das bebidas. À medida que o piripiri, piripi, 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 Bagrete tocava, mas o povo dançava. E os noivos dentro do barraco sorriam. E a voz até continuar. Piripiri, piripi, 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 piripi. Piripiri, piripi, piripi, piripi. Opa! Senti a ponte balançar. Piripiri, piripi, 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 papu, ai! De repente, ouvi o... Crec! Parecia uma caixa de ovos quebrando. Foi a coisa mais bizarra da minha vida. Com a puladeira do pessoal, a ponte que ficava em frente ao barraco desabou. E quem estava de branco ficou preto, e quem estava de preto ficou mais preto ainda. Parecia até pegadinha do Faustão. Engraçado mesmo foi meu tio, que mesmo bêbado e atolado na lama, continuou dançando a música da Grete a noite toda. Peri, 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 peri. Ao sair da lama, quem eu vejo? Juvenal, triste, desolado no cantinho do barraco. Me aproximei dele e falei que assim, não, Juvenal, seu casamento vai ficar marcado na história da maré. E eu não me enganei, porque até hoje as pessoas lembram do inusitado casamento na palafita. A ponte caiu. Juvenal, que trabalhava na construção civil, chamou os amigos, emendaram a ponte. Os convidados foram em casa, tomaram banho, lavaram o pé de cocô, voltaram para a festa e dançaram a música da Grete a noite inteira. Piri, peri, 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 peri E aí